E agora nós temos a Ofrásia aqui! Ofrásia! Deus, você fica muito gata assim. Muito bem-vinda ao Salada Quest. Vamos dar as fofocas agora que você tá aqui? Ai, que vontade de fazer fofocas, né? Com coceira na língua. Sério? Quanto tempo não faz uma fofoca, amor? Ah, faz tempo, sabe? Tô procurando um parceiro pra fazer fofoca comigo. Ah, então nós vamos encontrar um parceiro. Vamos. Eu tô sabendo que você tava fazendo fofoca com a flor. Fiz muita fofoca com ela. Ah, a flor me contou. Ah, mas ela é tão boazinha, a flor. Não, amor de pessoa, adoro ela. Que legal, logo mais ela vai estar aqui também. A flor tá pra estar aqui também. Vamos lá pra nossa primeira fofoca da noite. Vamos. Primeira fofoca da noite. Eu só fofoquei. Eu pensei que ela ia falar alguma coisa da flor também, de fofoca. Eu fiquei esperando. Não saiu lá, só queria que ela entregasse. Não saiu lá. Dá o entrego. Olha isso aí, ó. Surreal. O homem assaltou um banco pra ser preso e ficar longe da mulher. Só que ele foi condenado à prisão domiciliar. Ah, esse é azarado. Que porra é essa, cara? Esse é azarado, viu? Que porra é essa. Imagina o que é essa mulher. Não. É a mesma coisa que pegar hemorróide e o médico dar pimenta. Porra, você vai ter uma refeição diária aqui mesmo. Ele assaltou o banco, ó. Burrifar a pimenta do reino. Não fio foda. Olha o que ele fez. Ele foi lá, ele assaltou o banco. Aí ele pegou o dinheiro. Ele pegou 600 dólares. Ah, só isso? Não, e ele sentou lá e ficou quietinho assim, ó. Aí o pessoal passando aquele fuzuê no banco. Aí chegou a polícia e ele falou, ó, fui eu que assaltei. O pessoal nem sabia que era ele que tava lá. Acharam que tinha fugido. Por que ele não deu uma coça na mulher dele, então, pra ser preso? Mas ele se entregou pra ir preso, pra ficar longe de casa. Pra ir preso. Aí ele falou, ó, eu quero que me prende porque eu não aguento mais ficar em casa. Aí ele foi preso. E o castigo dele foi se citar com a mulher. O juiz deu prisão domiciliar. Caraca, bicho. Imagina. Que louco, né, cara? É real isso. A mulher dele deve ser uma maravilha. Nossa, ela deve ser tão agradável. Deve ser um tempo. Eu conheço uma, mas aí que eu vou ter contado. Quando começa a falar, não para mais. É um inferno. Foi por isso que você não casou? Olha, eu sou virgem até hoje. Na verdade, você é virgem? Eu sou uma moça direita. Eu imaginei, você ia perguntar, você nunca... Não, eu não me dou desfrute. Qualquer um. Não tem tempo, muito trabalho. Eu também trabalho muito, é. E meu pai também é muito bravo, sabe? Então, eu não... Eu sou moça boazinha, quietinha, sabe? É. Você nunca ouviu falar em Siri... Vamos para a próxima, Igor. Vamos para a próxima. Próxima notícia. Vamos para a próxima. Ó, isso aí está dando o que falar, hein? Gil do Vigor reagiu à fala da Raquel Scherazade sobre não ter conseguido comprar casa, mesmo com salário de 200 mil reais. Não, então. Ela falou que tinha desconto, né? Mas quanto que dá esses descontos? Às vezes, é... Ah, se for 30% de desconto, ainda sobra 140 mil ali para ela, pô. E não é tudo isso. Mas ela começou com o quê? 140 mil por mês. Com beleza, ela não precisa, porque ela já é bonita. Ela é muito bonita. Não precisa nem fazer as unhas. Uma mulher tão bonita. Ela é linda. Ela é demais. Eu também, olha, eu vou... Eu sou sincera. Eu vou concordar com o Gil do Vigor. E eu acho que com 140 pau dá para comprar... Quanto tempo ela trabalhou no SBT? Ah, uns seis anos. Ah, tudo isso? É, foi bastante tempo. Vai 200 mil. Em um ano você já compra a tua imóvel. Em um ano compra. Porra! Você não vai ficar mais, só parceladinho. É, é. Dá uma entradinha de 50, o resto vai pagando. É, eu também achei que tá... Dá, não sei. Então ela gastava muito dinheiro, né? São quase 2 milhões e meio por ano. É muito dinheiro. Você gastava isso tudo no bingo? Não. Perto, perto. Não vai. Viciado em bingo é? Seu Clodovio também, sabe? Já foi no bingo. Seu Clodovio também era no chão do bingo? É, uma vez eu prestei meu salário tudo pra ele. E eu ganhei. Sério. Ele ganhou pelo menos? Ganhada, perdi. Eu só. Eu gosto de cassino, roleta. É? Roleta eu adoro. Você é doido. Adoro roleta. Eu nem chego perto. Não erro, não perco na roleta. Com 200 mil por mês, eu ia fazer isso? Faço um desafio, me chama. Com 200 mil por mês. Não, eu não iria em bingo, não. Mas tem técnica, não tem, pra jogar na roleta? Na roleta tem técnica. É, então. Técnica e... Você tem que... Se mudar o crupier, muda a técnica. Mas o caso dela de... Bom, se você tem uma renda dessa, você não precisa arriscar dinheiro em jogo, né? Você já tá ganhando legal. Poxa! É, gente. É que normalmente as pessoas vão pra arriscar um extrazinho, né? Bom, vai saber o tamanho do imóvel que ela quer comprar, né? Bah, mas a gente compra um que dá pra comprar, depois troca, né? Vai trocando. Normalmente é isso, né? Você compra de um pau, depois troca pra dois paus, assim, e bota uma suba. Isso mesmo. É isso mesmo. Qual que é a nossa próxima notícia aí? Nossa. Kim Jong-un levou a sua própria privada em encontro com o presidente Trump, quando o Trump era presidente. Ah, eu acho daí meio bizarro, sabe? Esse homem aí. Eu já falei que eu acho que ele devia comer o cocô dele. Mas sabe o quê? Uma vez eu dei um pinico pro seu clodovil de presente. Mentira. No aniversário dele. No aniversário. É, eu dei um pinico. Pra quê? Pra ele usar, ué. Porque ele vivia reclamando que lá em cima da emissora, naquele andar, não tinha banheiro. Então tinha que descer. Mas ele usava? Não, não usava. Aí você deu pra ele o pinico. Pra ele no dia do aniversário com uma tapadeira. Pra ele ficar sentadinho com uma placa escutocupada. Era uma belezinha, sabe? Banheirinho que eu montei pra ele. Ele não ficou muito bravo com você, não? É, um pouco só. Mas ele guardou o pinico. Guardou? Guardou. Cara, eu sou do tempo do pinico, então eu não gosto de criticar a história do pinico. Você não usou o pinico. Não, mas eu... Não, gente, pinico é bizarro demais, sabe? Pinico. Morava no interior, né? Putz grila. O banheiro era lá fora. É. Então, de madrugada frio. No sul, não sei. Ele mija no pinico. Mas o Kim Jong-un... Mas se for fazer o número dois, vai cagar. Sabe o que ele tinha medo? O quê? De pegar as fezes dele e clonar ele. Sério? Ah, e a gente também tem medo, pelo amor, porque o igual ele já é muito, mas vai clonar ele. É, ele ou a merda. Tem um livro, tomara ele não deixe mesmo, sabe? Eu acho dessas pessoas, desses líderes que surgem no decorrer do mundo, que eu não posso citar os nomes deles, eles serem loucos e serem líder, tudo bem. O mais idiota é o que segue ele. Ah, ele tudo bem. Ele conseguiu. Agora, uma pessoa seguir... É verdade. E idolatrar... É verdade. Eu já acho que idolatrar qualquer pessoa, qualquer líder já é idiotice. Mas no caso dele, se não idolatrar ele, ó... É, tem essa, né? É. Até o corte de cabelo lá, todo mundo tem que ter o corte igual o dele. Não, não pode ter igual o dele. Não pode, não pode. Existem cinco cortes de cabelo lá. Essa beleza desse corte dele. Você tava ferrado. É. Mas cortar o mal pela raiz aí é dois palitos. Como é que você ia fazer lá se só existe quatro cortes de cabelo? Bom, se eu fosse... Eu não seria um seguidor dele, com toda certeza. Se fosse, ele não existiria mais. Gente, é a cara do Trump aí. Tá demais também.